O senador Izalci Lucas denunciou da tribuna do Senado as ações de ministros do Supremo Tribunal Federal que teriam agido para influenciar na votação de uma proposta de emenda à Constituição que pode vir a limitar alguns poderes dos ministros. O senador apontou, a PEC 8 é um instrumento que preserva a nossa prerrogativa de legislar, só isso, nós não estamos aqui atacando ninguém, nós estamos preservando aquilo que o povo nos deu, que foi a representação através do voto. Então, eu fiquei de certa forma indignado até pela forma como alguns colegas sofreram pressão aqui nesta casa, chantagem, ministro do Supremo ligando para os senadores e ameaçando inclusive com relação à votação. O senador afirmou, Eu vejo assim um quadro no Brasil hoje, um quadro negro, um estado preocupante com a democracia. Um discurso bonito, todo mundo fala em democracia, mas na prática nós vivemos hoje um estado de ditadura e o início não, a implantação do comunismo no Brasil. Izalci Lucas exemplificou com a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal dizendo, Eu fico imaginando aqui até que ponto o Senado vai chegar se aprovar esse nome para o Supremo. Ele explicou, Se esta casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional, e se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo. Talvez algo semelhante ao que aconteceu na véspera da votação da PEC 8, em que um ministro aqui chegou a ligar para cada um dos senadores. O senador lembrou ainda que mesmo após a votação houve tentativa de interferência. Ele disse, Ameaças foram feitas aqui ao líder do governo, ao presidente do Senado, ao presidente do Congresso, como se estivesse recriminando a nossa votação, como se nós tivéssemos a obrigação de votar o que eles determinam. O senador disse, Após lembrar alguns dos absurdos já cometidos por Flávio Dino, ele pediu. Eu já faço aqui um apelo para que os senadores tenham um pouco de reflexão sobre isso. Imagine o ministro Flávio Dino, que já é assim como o ministro, que é subordinado ao Executivo, que deve satisfação aqui no Congresso Nacional, e da forma como ele desprezou, como é que ele vai se comportar como semideus lá no Supremo Tribunal Federal. Tchau. 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 Tchau.